Olá, para termos êxito como professores, oferecendo aos alunos uma formação científica de qualidade, precisamos buscar suporte em uma ciência cujo objetivo fundamental é ocupar-se das estratégias de ensino, das questões práticas relativas à metodologia e das formas de aprendizagem, a didática. Todo o trabalho do professor com os educandos pressupõe uma perspectiva didática clara. É a partir da didática que cada educador seleciona objetivos, organiza atividades, formula critérios de avaliação e determina procedimentos de atuação para cada tipo de situação. Nessa disciplina, iremos aprofundar sobre algumas questões centrais para o trabalho docente. Os conceitos teórico-práticos da didática das ciências biológicas, as relações da ciência, tecnologia e sociedade no ensino de biologia, o planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, as metodologias de ensino de ciências biológicas, a relação professor-aluno, os critérios de seleção e estratégias para a organização dos conteúdos, o emprego e a análise de livro didático e, por último, as práticas avaliativas no ensino de biologia. Nessa videoaula, iremos complementar os estudos que serão desenvolvidos no caderno da disciplina. Preparado? 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 Preparado?